Josiane, o que é o que é, não é de comer, mas dá água na boca. Jessé, é chocolate que a pessoa tem vontade de comer? É, Jessé, quando eu tô com vontade de comer chocolate, você dá água. Não? Não. Solvete? Também não. É uma coisa que não é de comer, mas dá água na boca. Manga, manga verde, dá vontade de comer. Não, não, é não. Não? Dá uma boa. É. Boa e água? Também não. Não? Essa é difícil. É difícil essa? É. É uma coisa de comer? Eu vou lhe dizer a resposta, viu? Por quê? Que é o que é. Não é de comer, mas dá água na boca. É o copo, Josiane. Ah, Jessé, eu pensei que era alguma coisa. Que você beba água e dá água na boca. E eu pensei que era alguma coisa de comer relacionada. Segui voltado de comer, entendeu? Ah, não. Tá entendendo já que vem isso aí. Obrigado. Vamos, morro!